Eu tinha esquecido de separar as categorias, aí ficou mais de mil músicas na lista e de crates aqui de casa, de passageiro de tanta música na categoria de só. E se passa a ser parte de categoria não. E pra mim, não é rapa, não é rapa, não é rapa, não é rapa. Ah, filho da puta! Ah, filho da puta, 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 filho da puta, filho da puta! Ah, 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 filho da puta! Essa música eu acho que eu não fiz Porque eu dou... Aqui eu dou... E o Guaraná do 80 Aqui tem meu anos de 80 e outro Não, 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 não Não, 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 não É, minha guitarra rirou muito